Mas que ninguém nasce homem ou mulher Ela diz que você é livre pra escolher o que quiser Como é que é? Isso mesmo, ela quer confundir você Dizendo que meninos podem ser meninas E meninas podem ser meninos Mas que isso tem errado Sim, muito errado Pois com isso eles querem confundir também A nossa fé Dizendo que o nosso Deus pode errar Querem trocar a verdade de Deus por uma mentira Mas o nosso Deus nunca erra Ele nunca erra Meu Deus me fez menina Meu Deus me fez menino Meu Deus não errou comigo Eu sou o que sou Porque meu Deus me fez assim Por isso a nossa resposta contra a ideologia de gênero é Meu Deus nunca erra Meu Deus nunca erra Meu Deus nunca erra Meu Deus nunca erra Diga não a ideologia de gênero Meu Deus nunca erra Meu Deus nunca erra Eu nunca erra Meu Deus não é Deus não é Eu nunca erra Eu nunca erra